Fala galera, Renatão na área. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que vai melhorar muito a sua saúde. Renatão, por que ela melhora a minha saúde assim? Porque ela vai diminuir os seus triglicerídeos, ou seja, a inflamação vai melhorar. O que mais? Ela vai diminuir o açúcar no seu sangue. Aqui está o grande segredo que eu vou te explicar, principalmente depois daqueles dias que você come pra caramba, tá? Essa receita vai te ajudar muito e com isso ela vai reduzir gordura no teu fígado e gordura visceral. Sabe a gordura que fica no meio dos órgãos? Aquelas que eles falam que é perigoso? Então essa também vai diminuir e além de tudo aquela gordura localizada. Renato, ele vai pegar essa gordura e vai chupar a minha gordura, vai acabar com a minha gordura? Não! Mas ele vai regular o açúcar no seu sangue. Se eu regulo o açúcar no seu sangue, eu regulo a sua insulina. Então eu começo a deixar o seu metabolismo mais rápido. Então isso aqui vai te ajudar muito. Além de melhorar isso, ele melhora também a tua imunidade. Gente, eu tinha dor de garganta a cada dois meses, todos os meses eu tinha dor de garganta. Porque eu tenho aquela amígdala aqui gigante, então é muito mais fácil de pegar infecções e inflamações. Depois que eu descobri essa receita aqui e comecei a suplementar com vitamina D, mudei minha alimentação, etc, tudo mudou. Mas a grande diferença foi quando eu comecei a fazer essa receita aqui. Porque ela tem um poder antibactericida muito forte. Então independente disso tudo que eu falei, de gordura no fígado, de colesterol, tudo, ela vai ajudar na sua imunidade. Agora Renato, por que faz tão bem assim? O que tem? O que você vai usar? É uma receita especial que você nunca me viu fazendo aqui, tá? Poucas pessoas já te ensinaram. É com limão, mas não é simplesmente água com limão, tá? É uma receita diferente que você vai ver o que eu vou fazer. O limão, ele tem flavonoides específicos e ele tem uma substância muito particular, que é a esperidina. Vocês já vão falar na esperidina? A esperidina, ela tem um poder anti-inflamatório muito forte. Vocês já vão falar naquele remédio daflon? É um remédio que as mulheres usam, geralmente as mulheres e também os homens, né? Pra questão da circulação, até pra hemorroida é usado o daflon. O que é daflon? É só o nome da marca, tá? Daflon é o que? Diosmina com esperidina. São duas substâncias que desinflamam e que ativam a sua circulação. O limão é rico na esperidina. E o limão tem outras propriedades anti-inflamatórias pro seu corpo inteiro. Mas a grande questão do limão não é nem a esperidina. É o óleo essencial que ele tem numa região dele, que você vai aprender aqui, que diminui o açúcar no seu sangue. Quando eu diminuo o açúcar no meu sangue, eu bloqueio meu envelhecimento. Eu bloqueio a inflamação sistêmica. Então você que tem lúpus, você que tem fibromialgia, você que tem um monte de problema de saúde, se você fizer essa receita vai te ajudar muito. Porque ela vai diminuir a inflamação. O açúcar no sangue é uma das grandes questões que inflamam você. Outra coisa, pra quem tem diabetes, tem que usar essa receita que vai fazer toda a diferença. Renato, o que mais que vai nessa receita? Vamos lá. Próxima coisa que vai nessa receita é o alho, tá? O alho é um remédio natural, um antibiótico natural muito potente, porque ele tem uma substância que chama alicina, tá? Então essa receita tem que ter alho, claro. Eu deixo o meu alho e o meu limão. Alho e limão, tá todo mundo vendo aí? Alho e limão? Alho e limão pode mudar a sua vida. O alho ele é um antibiótico natural, ele é um anti-inflamatório natural. Ele tem substâncias que tem afinidade pelo seu endotélio, tá? Por uma parte das suas artérias, por uma parte das suas veias. Isso previne infarto, AVC, inchaço, linfedema. O alho é fantástico, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazer, a usar da forma correta. Mas antes deixa eu me apresentar aqui, eu sou o Renato, especialista em nutriendocrinologia com o Dr. Laer Ribeiro. Sou também mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico. Sou também farmacêutico especializado em fitoterapia e em medicina natural. Vamos lá que eu vou te apresentar. Pera aí, antes, inscreva-se no meu canal aqui, deixe seu like, coloque seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém. Isso aqui pode ajudar e salvar a vida de alguém, tá? Eu já vi muita gente parar de tomar antibiótico, porque descobriu isso aqui, melhorou de infecção urinária, resfriados, gripes, até a parte de alergia. Isso aqui melhora bem. Um outro ingrediente que você tem que ter. Outra coisa, galera, vídeo aqui, ó, sem edição. Do jeito que tá, vai, tá? Em vez de ficar fazendo stories, agora eu tô fazendo vídeo aqui de vlog pra você ver o meu dia a dia e o que eu faço. Por isso eu falo, inscreva aqui, dê seu like, compartilha, fala alguma coisa pra mim aqui que eu vou te retribuir e fazer aquilo que você precisa de ouvir, tá? O outro que a gente vai usar é o vinagre de maçã. Por que tanto vinagre de maçã, Renato? Porque o meu papel é desinflamar seu corpo, ativar o seu metabolismo, ativar o seu sistema imunológico. Mas se eu não controlo a insulina, eu não consigo regular nada. Se eu não controlo o açúcar no seu sangue e a insulina, o problema está instalado e você não vai melhorar. E o vinagre de maçã, ele tem um poder muito grande de reduzir o açúcar no seu sangue, de reduzir a insulina. Sabe quando você joga vinagre no alimento, você reduz até o índice glicêmico deles? É, você reduz a carga glicêmica também, tá? O pico de açúcar no seu sangue vai diminuir muito, muito. Isso vai ajudar demais, porque o açúcar envelhece, o açúcar inflama. Por exemplo, você tem fibromialgia? Qualquer tipo de inflamação que você tiver no seu corpo vai acentuar as suas dores. Por exemplo, você tem fibromialgia? Tira o glúten para você ver. A inflamação no seu sangue vai diminuir. Em 21 dias, sua dor vai melhorar muito, tá? Tira açúcar para você ver. Vai melhorar para caramba. Agora, isso aqui, além disso, ele vai diminuir o que já está no seu sangue e contribuir para a limpeza. Principalmente o limão. Ele é o que mais limpa, tá? Os outros é para combater. Gente, sistema imunológico, isso aqui, ó, curou a minha vida. Vamos fazer a receita. O que eu preciso, Renato? De um liquidificador, tá? É muito importante você ter um liquidificador. Não tem edição, vai assim mesmo. Um vídeo a gente fala errado pra caramba. Então, aqui eu amassei esse alho, ó. O alho está amassado. Então, eu vou pegar agora o quê? Um dente de alho. Colocar aqui no liquidificador. Alhinho. A alicina, ó. A alicina é maravilhosa. O que eu vou fazer? Cortar esse limão. E aqui está um grande segredo que eu vou ensinar para vocês. Renato, limão com casca? Limão com casca. Já lavei o limão, mas para o vídeo ficar mais bonito, eu vou lavar o limão de novo, tá? Para você ficar bem tranquilo aí. Lave bem o limão. Antes de usar ele, eu deixo ele de molho no bicarbonato. Por quê? Vou fazer outro vídeo para vocês explicando isso. Porque o bicarbonato de sódio, ele tem o poder de retirar as toxinas, os agrotóxicos, tá? É muito importante você usar o bicarbonato para tirar isso. Então, vamos lá. Eu corto o limão. Só para ficar mais fácil de bater. Corto ele. Olha o limãozinho aí, galera. Limão, tá? Desintoxica. Limpa teu corpo. Limpa seu fígado. Melhora o funcionamento do seu fígado. Isso aqui faz uma diferença na sua saúde. Você não tem ideia, tá? E eu gosto de usar no jejum. Não precisa ser necessariamente. Você vai entender o que eu vou fazer. Não é para tomar isso aqui diretamente, não. Você vai entender que é de uma forma diferente. E o vinagre de maçã, eu vou colocar uma colher de sopa, tá? Então, a gente coloca aqui uma colher de sopa de vinagre de maçã para controlar a minha glucemia. Bora bater isso aqui? Vamos lá. Tá lá batendo. Pera aí, pera aí. Fechou. Agora que eu bati bem esse alho. Eu não gosto de colocar água no início, tá? Eu gosto de colocar depois para já liberar as substâncias. Maravilha. A substância está aqui. O que eu vou fazer com isso? Bom. O que eu vou fazer com isso? Eu vou guardar na geladeira por uma semana e daqui uma semana eu faço de novo. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar um copo de água, tá? Presta atenção. Um copo de água. Hoje, a minha última refeição foi duas horas da tarde. Eu vou fazer jejum até amanhã na hora do almoço. Então, eu vou tomar hoje à noite e amanhã de manhã. Certo? Eu ponho com um pouquinho de água. Uma colher de sobremesa dessa coisa aqui. Dessa solução, certo? Uma colher de sobremesa. Misturo bem, ó. Misturo bem. E eu vou tomando isso aqui. Você pode tomar de uma vez, você pode tomar aos poucos. Gostoso, né? Não é ruim. Você quer deixar isso aqui melhor ainda? Você põe uma colher de açafrão, tá? Açafrão é algo que eu gosto muito. Eu estou programando um vídeo maravilhoso para ensinar a vocês. Gente, isso aqui limpa teu fígado, tá? Isso aqui melhora a sua pele, estimula a produção de colágeno, melhora seu cabelo, acelera a queima de gordura. Em jejum, você vai ter uma absorção desses nutrientes melhor ainda. Rinite, sinusite. Isso aqui é algo que você pode fazer uma, duas vezes por semana e deixar na geladeira e vai tomando uma colherzinha dessa por dia. Não precisa ser necessariamente em jejum. Mas eu gosto, tá? À noite de já começar a tomar isso quando eu estou em jejum. Falou? Um forte abraço para vocês. Um forte abraço para vocês.